Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação, Autopeças BJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, meus espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá, através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu celular, no seu computador, na sua Smart TV. Vamos aos destaques da edição de hoje. Mais de 20 mil pessoas prestigiaram o Réveillon no Parque Municipal da cidade de Itajubá. E o balanço de acidentes nas rodovias do Sul de Minas durante o feriado de fim de ano. E também você vai assistir os comentários e resultados de Caruso, diretamente da Central Lotérica. Hoje é dia 3 de janeiro de 2019, quinta-feira. E o Jornal de Itajubá está começando agora. E um homem foi esfaqueado durante a festa de Réveillon na cidade de Cristina. Confiram a reportagem de Marco Aurélio. O homem foi esfaqueado durante uma festa de Réveillon em Cristina, na madrugada desta terça-feira. O crime aconteceu na Praça Santo Antônio, no centro da cidade, onde aconteciam as comemorações do Réveillon. Segundo a polícia militar, a vítima e o agressor se conheciam e começaram a discutir no evento. Em um momento, o agressor golpeou o homem com uma facada na região das costas. Ainda conforme a polícia, a vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhadas para o pronto-socorro, onde foi atendida e liberada em seguida. Os militares não informaram se o agressor havia sido preso. E o balanço de acidentes nas rodovias do sul de Minas durante o feriado de fim de ano? Vamos conferir a reportagem de Marco Aurélio. Pelo menos 5 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em acidentes nas estradas mineiras durante o feriadão de fim de ano. As ocorrências mais graves foram registradas na sexta-feira passada em Montes Claros, no norte de Minas, e em São Gonçalo do Rio abaixo, na região central do estado. O balanço com um total de feridos e mortos e também dos acidentes está sendo divulgado pelas Polícias Rodoviária Federal e a Militar Rodoviária, que realizaram operações especiais em todo o estado de 28 de dezembro a 1º de janeiro. E ladrões furtam ofertas e danificam o altar do santuário em Pouso Alegre. Confiram a reportagem de Marco Aurélio. O site pousoalegre.net tem as fotos para você colocando de acordo com o que eu for falando, tá? As imagens desse santuário que foram assaltado. Vamos lá. Ladrões furtam ofertas e danificam o altar de santuário em Pouso Alegre. O crime só foi percebido quando fiéis foram depositar ofertas. O santuário não soube informar quanto foi roubado. Tá aí a informação para você dentro do jornal de Itajubal. O santuário de Pouso Alegre foi vítima de um furto na manhã da última sexta-feira. Segundo o santuário, ladrões roubaram ofertas de um altar. Para realizar o roubo, os ladrões quebraram o retábulo de mármore. O crime só foi percebido quando fiéis foram depositar ofertas. A imprensa entrou em contato com o santuário que informou não saber quanto foi roubado. O templo, que tem 113 anos, vem passando por reformas para a conservação da sua estrutura física. Para tal, vem realizando campanhas periodicamente. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Mais de 20 mil pessoas prestigiaram o Réveillon no Parque Municipal da cidade de Itajubá. E a Unifei é selecionada para o Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação do Ensino Superior. Vocês vão assistir tudo isso após o flash comercial. Já já a gente volta. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Vem aqui na TV Itajubá. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Em 2019 começou cheio de luzes e cores em Itajubá. Mais de 20 mil pessoas foram ao Parque Municipal da cidade para assistir a queima de fogos que emocionou crianças, jovens, adultos e idosos em uma grande confraternização. O prefeito Rodrigo Rieira e o vice-prefeito Cristiano Gonçalves, acompanhados por seus familiares, prestigiaram o evento. O público reuniu na praça de alimentação montada no Parque da cidade, se divertiu com o show da cantora Joyce Silva enquanto aguardava a queima de fogos, que ocorreu à meia-noite, pontualmente, e encantou a todos os presentes. A Prefeitura de Itajubá contou com parceiros que fizeram a doação dos fogos e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e também a Guarda Municipal que fizeram a segurança da população. Vamos assistir agora a cobertura inédita do nosso repórter Léo Carvalho. Você que nos assiste na TV Itajubá, nós estamos aqui no Parque Municipal de Itajubá, onde vai acontecer uma grande queima de fogos. São aguardados 12 mil pessoas no local, mas o momento já é uma grande movimentação. Deixa eu chegar aqui, Jorge, a gente vai estar... A gente, na verdade, invadiu o seu show, né? Foi uma invasão, isso aí. A boa surpresa. Quem gostou dessa invasão aqui da TV? Itajubá, que delícia. Estamos sendo vistos no Canadá, nos Estados Unidos, em Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo. É a Joyce para o Brasil todo e para o mundo todo. Gente, nesse momento a gente está sendo vistos pelo Canadá, Estados Unidos, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Rita, Pouso Alegre, toda a nossa região está aqui de olho na gente. E a gente já aproveita para estar agradecendo a todos, a todos que deram entrevistas legais para a gente e ajudaram a brilhantar essa noite. E principalmente para ser jovem, principalmente. Imagina, a gente está aqui para fazer a alegria de todo mundo. Olha aí, gente. Isso é gostoso, né? É assim que... Eu acho que a vida da gente, ela vale a pena quando a gente pode trazer um sorriso para cada pessoa. Não é o cachê que paga. Lógico, o dinheiro é bom, a gente precisa pagar as contas. Mas a nossa felicidade é ver isso, ver a felicidade das pessoas, ver aquele sorriso gostoso e começar 2019 com o pé direito nessa cidade maravilhosa de Itajubá. Não é não, Itajubá? Aí, gente. Que animação. Obrigado pela apresentação. Eu que agradeço, meu querido. Obrigada. A TV daqui de Itajubá, que está sendo transmitida aqui ao vivo para vocês. Obrigada, meu querido. Que Deus abençoe. Que 2019 venha com muita prosperidade para vocês. E aí, gente? É aqui direto do parque da cidade de Itajubá. O show acabou. O pessoal está animado ainda. São quase três horas da manhã. A gente gostaria de estar agradecendo a todos que mandaram sua mensagem para a gente aqui na TV Itajubá. A todos que acompanharam a gente nessa transmissão ao vivo, direto, aqui do Parque Municipal da cidade de Itajubá. Um ótimo 2019 a todos. Gostaríamos de agradecer a Joyce, cantora maravilhosa, que esteve com a gente. Com o pessoal da Ivson, que esteve sonorizando o local, que deu um show. Foi uma festa muito bonita, uma festa muito tranquila para a família. E a verdade foi essa. Quem veio com a família não se arrependeu, que realmente foi interessante. E, novamente, reafirmo. Muito obrigado a você que esteve com a gente em 2018 todo. E que agora, nesse 2019 que começa, vai estar com a gente, acompanhando toda a programação da TV Itajubá. E a Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, é uma das oito universidades selecionadas entre todas as instituições que oferecem cursos de engenharia no Brasil para participar do Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação no Ensino Superior, o PMG-Estados Unidos. O programa foi criado para potencializar a modernização do ensino superior brasileiro, um dos mais importantes alicerces para o desenvolvimento do país, em alinhamento com as reformas educacionais promovidas em muitos países, que visam fortalecer seus sistemas de educação superior, ciência, tecnologia e inovação. Abre aspas. Temos hoje um currículo extremamente inovador, o qual nos permite ajudar na formação dos futuros profissionais que, não raras vezes, excedem as expectativas do mercado. Assim, afirmou o coordenador do curso de Engenharia Eletrônica, o professor Rodrigo Maximiliano Antunes de Almeida. O docente ainda destacou o reconhecimento trazido à Unifei com a seleção para este projeto, visto que essa é uma oportunidade de contribuir ativamente com o rumo do ensino da engenharia no Brasil. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados de Caruso diretamente da Central Lotérica e também nós vamos falar para vocês a previsão do tempo para amanhã e a cotação do dólar e do euro. Já já a gente volta após o Fresh Comercial. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri e as informações das loterias. Hoje é uma quinta-feira, 3 de janeiro, já começando forte o ano de 2019. Timania, 7.800.000 reais, concurso 1.276. Dupracena, 1.884, 6.700.000 reais. Dia de sorte final, 95, 500.000 reais. Quina, 4.866. Começa o ano acumulando, 2.700.000 reais. Além disto, já tem o sub-20 do futebol para você acompanhar na Caixa Econômica Federal, a Lotogol com 200 mil reais final de semana, junto com a Loteca, que paga também cerca de 300 mil reais. A Loteca também com sub-20, o campeonato tradicional em São Paulo, e que você acompanha sempre pela TV, os jogos, nos canais especializados em esporte. Conferir as loterias de ontem. Federal, 59.512 foi o primeiro prêmio. Segundo, 61.258. O terceiro, 31.935, o quarto, 12.629 e o quinto, 4.567. A Lota Alface, 1.758, teve cinco ganhadores. Para cada um, 538.690,21. Um de Belo Horizonte, Minas Gerais. E outros estados também, perfazendo o total de cinco ganhadores. 14 pontos, 887,04. 01, 02, 04. 07, 08, 09, 10. 12, 13, 14. 17, 19, 20. 22 e 23. A segunda coluna, outra vez, completa. Do 2 até o 22. Quina, 4.865, 19, 35, 61, 61, 67, 73. 19, 35, 61, 67, 73. Acumulado em 2.700.000 reais. A quadra pagou 9.304, 83. O terno, 147, 87. E o duque, 7, ou melhor, 2,82. Finalmente, a Mega Sena ontem, a primeira do ano. Concurso 2.111. 01, 41, 44, 46. 54 e 58. Três dezenas alinhadas, hein? 41, 44, 46. 01, 44, 46. 44, 46. 54 e 58. Acumulou. Acumulou para sábado em 4 milhões de reais. A Quina, 4 ganhadores. Preste atenção no prêmio da Quina. 169.338,14. E a quadra, 1.404,42. Continue sintonizado. Sempre na TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. A força de todos. TV Itajubá, a força de todos. Boa tarde, cidade. Chegamos ao momento econômico da edição de hoje. O dólar iniciou essa manhã com baixa de 0,78% e foi cotada a R$ 3,78. E o euro também iniciou com baixa de 0,28% e foi cotada a R$ 4,28. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas variam com o mínimo de 18 graus. E a máxima prevista para amanhã é 29 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 25 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 84%. E este que você acabou de assistir no Jornal de Itajubá, que é produzido 100% aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial. Esta TV que pega no seu celular. A TV Itajubá produz não só o Jornal de Itajubá, mas todos os programas da TV Itajubá. Que atualmente são 15 programas. Nós já tivemos mais outros. Mas vários programas entraram em cartaz, depois saíram. Mas todos estão retidos lá no nosso menu da TV Itajubá. Se você entrar através do site ou através do aplicativo, você terá acesso a todos estes programas que nós já tivemos em alguma época do passado. E todos os programas têm o recurso inédito, né? Que chama-se TV Itajubá Play. Que fica aqui, ó, neste cantinho. Se você clicar lá neste cantinho, aí você vai acessar todos os episódios de todos os programas. Então, por exemplo, se você estiver assistindo este jornal e clicar aqui em TV Itajubá Play, você vai ter acesso a todas as edições deste jornal. Se você estiver assistindo o programa TV Itajubá Entrevistas e clicar no cantinho no TV Itajubá Play, você terá acesso a todas as entrevistas do programa TV Itajubá Entrevistas. E assim por diante. Ou seja, a TV Itajubá, ela produz os conteúdos e mantém todos os conteúdos na sua grade de programação. Então, não é perdido. Você acessa em qualquer época e em qualquer lugar que você estiver. Isso não é inédito, não é fantástico. Que bom seria se todas as emissoras fossem assim, né? Seria ótimo, né? Você poderia acessar programas lá do passado, programas que você gostaria de rever novamente, alguma reportagem que você não teve tempo de assistir e assim por diante, né? A TV Itajubá mantém isso de uma maneira inédita e de uma maneira bem histórica, né? Então, isso aqui vai servir no futuro de consulta histórica para estudantes, né? Porque tudo isso é mantido aqui na TV Itajubá de uma maneira bem organizada, né? A TV Itajubá também é uma TV comercial. Você precisa fazer o seu comercial aqui. Por quê? Porque é o meio mais acessado hoje em dia. Chama-se internet. Vou fazer novamente aquelas perguntinhas para você despertar com relação a isso que eu estou falando, né? Quantas vezes você acessou as outras mídias diferentes da internet esta semana? Eu nem preciso falar quais são as outras mídias, né? Quantas vezes você acessou as outras mídias que não seja a internet esta semana? Você sabe a resposta? Com certeza foi um número muito pequeno de vezes, né? Ou até nem acessou nenhuma vez, ok? Por outro lado, quantas vezes você acessou a internet esta semana? Você com certeza acessou muitas vezes a internet esta semana. Tem gente que dorme com o celular, tem gente que leva o celular em todo quanto é lugar, tem gente que não vive mais sem celular. Então é claro que acessa muitas vezes por dia a internet. E é óbvio que acessando a internet vai esbarrar lá na TV Itajubá, né? Porque a TV Itajubá está há nove anos fazendo produção dentro da internet, inserindo todos os seus vídeos. Tudo, ela nasceu dentro da internet. A TV Itajubá nasceu dentro da internet, pessoal. Então, se você quiser anunciar com uma certa abrangência, é aqui na TV Itajubá que você precisa anunciar. E nada melhor do que, isso especificamente para os anunciantes de Itajubá, nada melhor de anunciar numa TV que tem o nome da própria cidade, do que em outro lugar que não tem nenhuma conexão com o nome da cidade. A TV Itajubá tem o nome de Itajubá no seu nome, né? O próprio nome já diz. A TV de Itajubá. Então, se as pessoas quiserem saber sobre Itajubá, vão acessar com certeza a TV Itajubá. Entendeu? É isso que a gente fala para você. Então, ligue para nós, para que nós possamos fazer a propaganda da sua loja, do seu produto e etc. Então, os nossos telefones estão aqui, 3621-4600, 3622-4772, 999-861444. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado pela audiência. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar.